Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Tchau 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 Obrigado.